Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e eu quero fazer um treino completo com você. Um treino para quem se encaixa na categoria seres humanos. Se você está na categoria seres humanos, não importa se é homem, se é mulher, se é mais velho, se é mais novo, se já treina faz anos ou se está começando a treinar agora. A grande diferença é a intensidade. Cada um tem que saber qual é a sua máxima intensidade. Para que consiga fazer esse treino durante o tempo proposto e que também você consiga extrair o seu máximo. O meu máximo pode ser diferente do seu, mas eu vou no meu máximo, você vai no seu máximo. Se você não está inscrito no canal, clica para se inscrever, para fazer parte desse canal, fazer esse canal crescer cada vez mais. E vamos começar um treino que é para o corpo todo. Peito, ombro, tríceps, perna. E são 10 minutos fazendo em altíssima intensidade que vão disparar a queima de gordura, aumentar o seu condicionamento e desenvolver a sua musculatura. Fazendo esse treino de 10 minutos junto comigo, desde que você vá na sua máxima intensidade, eu vou na minha. Vambora começar? Vambora começar? Vambora começar? E esse treino vão ser 10 exercícios. Cada exercício faz durante 48 segundos. Descansa 12, direto, os 10 exercícios. Primeiro exercício, apoio com tapa no pé oposto. Mão reta com o peito, com o ombro. Faz o apoio lá embaixo, bate o peito no chão. E sobe encostando no pé lá de trás. Sobe o quadril, bate e encosta lá no pé. Bate, encosta lá no pé. Bate, encosta no pé. Assim, durante 48 segundos, descansa 15. Segundo exercício, agachamento total. Agacha o máximo que conseguir. Vai lá embaixo, joga o braço para frente para não cair para trás. E sobe até estender bem a perna. Desce o máximo que conseguir. Se não consegue descer muito, desce o quanto conseguir, não tem problema. Próximo exercício. Caminha com a mão e faz o apoio. Um, dois, três, faz. Um, dois, sobe. Sobe. Um, dois, três, faz. Um, dois, três, sobe. Direto nesse vai e vem. Próximo exercício. Agachamento do drop. Vai lá no chão, toca no chão. Toca a ponta do pé e volta. Toca a ponta do pé e volta. A perna é afastada, a bunda é para trás. Toca no chão. Só encosta a ponta do pé e agacha de novo. Próximo exercício. Apoio com o quadril alto. Vai lá na frente, jogando os cotovelos para trás. Toca a testa no chão e volta, passando a cabeça por entre os braços. Lá embaixo e volta. Lula lá embaixo. Empurra e volta. O calcanhar não encosta no chão. A perna fica bem estendida. Próximo exercício. Joelho no calcanhar oposto. Sempre agachado. Para um lado e para o outro. Gira para um lado. Gira para o outro. Gira para um lado. Gira para o outro. Nossa, vai pegar muita coxa. Próximo exercício. Apoio diamante. Bate. Encosta. Dedão com dedão. Indicador com indicador. Desce até bater a mão no peito. E volta. O cotovelo vai para trás. Bate. E volta. Todo apoio pode ser com o joelho apoiado. Se você não consegue fazer na ponta do pé. Próximo exercício. Agachamento drop 180. Salta. Toca no chão. Toca no chão. Para um lado e para o outro. E afasta a perna. Afasta para um lado. Afasta para o outro. Último apoio. O apoio regular. As mãos na largura do ombro. Bate no chão e sobe. Sempre jogando o cotovelo para trás. Bateu o peito só no chão. E sobe. E um último exercício para terminar. Agachamento. Agacha. Lança o braço para frente. E volta. Lança o braço para frente. E volta. Com velocidade. São dez exercícios. Faça no seu máximo. Experimentou junto comigo para saber como que vai fazer? É melhor você experimentar. Assim você já está aquecido. E agora vamos lá. Vamos começar. Dez minutos direto. Vou ligar o som e vamos embora. E agora vamos lá. What? What? Bacalante! Toca no pé Bate o peito no chão Toca no pé Toca Empurra o chão Empurra o chão Empurra o chão Bora Toca lá e lá Soca e tem o quadril Só o peito toca no chão Doze segundos para recuperar Agachamento total é bem lá embaixo Enche o pulmão Bora Foi O máximo que conseguir Se sentir desconforto do joelho Agacha menos Se não sentir desconforto É bem lá embaixo Joga o braço para frente Para dar mais equilíbrio E o calcanhar não sai do chão Ajusta a respiração Olha para frente Caminha Passa o pulo e volta Bora Força Foi Sobe Joga o tapio para frente Não tem o ritmo Sobe e vai Come on Let's go Bora Agachamento drop Toca no chão Sobe e bateu na ponta do pé Suave com o chão Quanto mais suave com o chão Melhor vai para a articulação Mantenha o ritmo Só para o pontinho do pé Na hora de bater Na hora de agachar o pão Apenas em cavalo Apoia o quadril alto Prepara Foi Passa a cabeça por entre os braços O calcanhar não encosta lá atrás É na ponta do pé E o quadril lá em cima Volta Volta lá Não faça de apresa Mantenha o ritmo Vai no seu limite Uau Agora pegou Chegamos na metade Juiz do palcanhar Há Há 5 more lives to go 3, 2, 1, go Round 6 Let's kill that shit 10, 2, 1, go 6, 3, 2, 1, go 7, 2, 1, go I'm a good man Pode ir. Só o peito bate na mão. Só o peito bate na mão. Bora, volta pouco. Joga bem a bunda para trás. Bem a bunda para trás. Suave com o chão. Toca e gira. Toca e gira. Toca e gira. Sempre suave. Agacha o olho para frente. Jogando bem o quadril para trás. Alcanhar inteiro na hora de rechar. Alcanhar inteiro. Fala de um pouquinho. Fala até a final. Apoio regular. É o último apoio. Vai. Vai. Fala. Vamos lá. Último exercício. Para fechar, agacha bem, vamos lá. Direto, direto, sobe. Não para em cima e não para embaixo. Sem parar, e até o final. Consegue a caixa mais. Atenção. 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 Maravilha. 10 minutos Onde você estiver Sem precisar sair de casa Treinando o corpo inteiro Ganhando condicionamento Disparando a queima de gordura E fortalecendo a musculatura